O Brasil tem uma robusta história com a segurança alimentar e leis que amparam a segurança alimentar no território nacional. Nosso país promove compromissos nacionais e internacionais para garantir esse direito humano. E a gente tem hoje a Lei Lausanne, que garante que, no território brasileiro, todos os indivíduos estejam livres da fome e que tenham acesso, de forma plena, a alimentos promotores de saúde. Apesar de a gente ser referência mundial em políticas públicas de segurança alimentar, muitas pessoas, principalmente de território de favela, ainda estão em situação de fome. E, diante disso, como as políticas públicas, que hoje garantem acesso a alimentos e cestas básicas, percorrem caminhos de entrega desses alimentos até a saída da fome no Brasil? Como sair da assistência à garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável? Essas políticas públicas de segurança alimentar, elas criaram, na verdade, soluções e diminuíram os índices de segurança alimentar no Brasil. É inegável que a gente saia do mapa da fome, mas a gente ainda tem, historicamente, as mesmas pessoas nessa situação, principalmente em áreas urbanas. E elas poucos vão privilegiar instituições locais, instituições de base comunitárias que, historicamente, estão promovendo soluções de segurança alimentar e que, hoje, estão garantindo refeições para populações que não têm um prato de comida para se alimentar. A Rede da Maré é uma instituição da sociedade civil que atua na Maré há mais de 20 anos. Ela é uma instituição de base comunitária, feita, produzida, pensada por pessoas do território da Maré, como eu, e que promove ações, projetos e pesquisas para incidir e melhorar na qualidade de vida dos moradores da Maré, a partir da conquista de direitos e de incidência política. A Maré é o maior conjunto de favelas do Rio de Janeiro. A gente é o nono maior bairro da cidade do Rio de Janeiro. Esses números populacionais fazem da Maré, se a gente fosse uma cidade, uma cidade de médio porte brasileiro. Ou seja, a gente é maior do que 96% dos municípios brasileiros. Mas isso não significa que a gente tenha acesso a direitos e políticas públicas que a maior parte dos municípios deveriam ter acesso e serviços. A Maré é composta por 15 favelas. A gente está em 4 quilômetros quadrados e 51% da sua população é composta de mulheres. 45% dos domicílios da Maré são chefiados por mulheres e metade das mulheres com 15 anos ou mais é responsável pelos domicílios da Maré. Mas falar de segurança alimentar no território da Maré e em territórios de favela, em territórios de periferia, é falar também de segurança pública. Ontem foi a 42ª operação policial que aconteceu na Maré só em 2024. Isso significa que o Estado está presente no território da Maré e as políticas públicas de segurança pública que a gente acessa, elas produzem impactos não só para o dia da operação policial, mas ela vai além desses dias. Só ontem, quatro pessoas morreram vítimas de violência do Estado. Além disso, esses impactos vão para além da vida. Ela está no cotidiano dos moradores, na rotina, no nosso dia a dia. Desses 42 dias de operação policiais, 28 dias a gente teve de postos de saúde fechados no território da Maré. Então, o direito à saúde também não é garantido no território quando acontecem as operações policiais. Se a gente não tem direito à saúde, a gente não tem direito à segurança alimentar. Então, exames foram cancelados, consultas não foram acontecer, então, consequentemente, o morador continua tendo impacto na vida deles da operação policial que aconteceu ontem. Além disso, desses 42 dias de operação policial, 35 dias promoveram o fechamento das escolas na Maré, o que impacta 8 mil crianças que não tiveram direito à educação por causa das operações policiais. Isso significa que as políticas públicas de segurança alimentar não são contempladas nesse território, porque se a gente tem 35 dias de escolas fechadas, a gente tem 35 dias de crianças sem acesso à merenda. E para resolver essas questões no cotidiano, na realidade da Maré, as mulheres estão nesse protagonismo de diariamente construir modelos, processos e estratégias para vencer a insegurança alimentar da Maré. e de todas as favelas do Rio de Janeiro. E, por isso, a Redes da Maré cria a Casa das Mulheres da Maré, que é um equipamento da rede dedicado para ações, projetos e pesquisas para incidir e melhorar a qualidade de vida das mulheres da Maré. A casa, ela se organiza a partir de um reconhecimento histórico que as mulheres têm num papel fundamental de conquista de direitos básicos para a Maré, como água, luz e anamento básico. nós temos a nossa diretora da Redes da Maré, Eliana Souza e Silva, é a primeira presidente mulher de uma associação de moradores no Rio de Janeiro, da favela da Nova Holanda. E é nesse processo de conquista de direitos que a Redes vai se constituindo institucionalmente e, em 2017, cria a Casa das Mulheres da Maré. A casa, ela quer dar continuidade é esse processo de formação política das mulheres na conquista de direitos para a Maré. Então, a gente trabalha projetos de qualificação profissional nas duas grandes áreas econômicas da Maré, que é a gastronomia e estética e beleza. A gente tem ações de acolhimento psicosócio-jurídico para as mulheres do território, como forma de enfrentamento às violências contra as mulheres, projetos de direitos sexuais e reprodutivos para a gente cedir na trajetória dessas mulheres e na saúde delas, e projetos de arte e cultura com protagonismo de mulheres de favela, de mulheres da Maré. As nossas formações, elas acontecem de forma complementar. É um acompanhamento integral da vida dessas mulheres. E é nesse sentido que, além dessas formações, a casa oferece cursos de alfabetização para mulheres, grupos terapêuticos e dá visibilidade e fortalece as estratégias das mulheres de favela para romper os ciclos de violência contra a mulher. Um dos projetos que acontecem na casa é o projeto Maré de Sabores, que é o projeto de qualificação profissional em gastronomia que a gente tem na casa. A casa é um espaço seguro para as mulheres, seguro para a produção de sonhos, para a produção de desejos, e como a gente cria esse espaço para a realização desses desejos produzidos a partir das suas questões subjetivas, elaboradas junto com todas essas ações promovidas pela casa. O Maré de Sabores promove formações em gastronomia, uma formação técnica em gastronomia maréense. A gente quer falar da nossa cultura, a gente quer falar da nossa cultura alimentar a partir de técnicas gastronômicas. Junto com a formação técnica, a gente tem uma formação de gênero e sociedade, que ela é fundamental para a gente pensar nesse ser político das mulheres, pensar os desafios de ser uma mulher no mercado de trabalho, de ser uma mulher de favela, de ser uma mulher racializada, como, de forma coletiva, a gente enfrenta junto essas questões que atravessam a vida das mulheres de favela. Junto com isso, a gente tem um acompanhamento psico-socio-jurídico e formações de orientações profissionais exatamente para criar estratégias de como essas mulheres possam produzir autonomia financeira e romper os ciclos de violência contra a mulher. O Maré de Sabores, ele nasce em 2010, como um projeto dentro das ações de educação das redes, dentro de um colégio público, entendendo que a alimentação é fundamental para o fortalecimento do aprendizado das crianças e ele vai se organizando a partir desse desejo das mulheres por qualificação profissional e autonomia financeira. E desse ímpeto produzido a partir das formações do Maré de Sabores, surge o Buffê Maré de Sabores, que é um negócio de impacto social formado pelas mulheres qualificadas, pelas formações em gastronomia da Casa das Mulheres da Maré, que circula a cidade a partir de um serviço de catering, de um catering de comida maréense, uma forma das pessoas experimentarem a Maré para além desse território e provarem qual é a potência das mulheres de favela na produção empreendedora, nas formas de pensar o empreendedorismo mais democrático. Outra ação que compõe, na verdade, o Maré de Sabores é a produção de refeições para a população em situação de rua. Hoje, o Maré de Sabores é uma cozinha solidária, faz parte de uma política pública de segurança alimentar nacional. Essa ação é um processo que a gente foi desenvolvendo ao longo dos anos e entendendo que segurança alimentar é um processo que a gente já executa há 14 anos na instituição e que a partir da pandemia isso ficou muito latente porque uma solução que a gente produziu, que foi a campanha Maré de não coronavírus, distribuiu para 21 mil famílias cestas básicas no território. E a partir desses dados, a gente começa a entender que para pensar a saída da insegurança alimentar das pessoas que estão em situação de insegurança alimentar grave da Maré, a gente tem que ir para além desse processo de entrega de alimentos e cestas básicas. Hoje, o Maré de Sabores, que é essa cozinha solidária, junto com a frente de segurança alimentar da instituição, a gente produz 500 refeições que são distribuídas para moradores e moradoras da Maré. Essas refeições, elas são dedicadas para 200 pessoas em situação de rua como prática de redução de danos e acompanhamento dessa população que faz os abusivos de álcool e outras drogas e para 300 pessoas, 83 famílias que estão em insegurança alimentar grave no território. A ideia desse modelo de entrega de refeições é que essa possa ser o vínculo, o laço que a gente está estabelecendo com aquela família, com aquele indivíduo, no sentido de produzir autonomia para a saída da situação de fome. Então, ela recebe a refeição, ela é acolhida pela Casa das Mulheres da Maré, tem a possibilidade de fazer cursos de gastronomia, esses cursos de gastronomia têm a possibilidade de ter formações sobre os alimentos, a questão nutricional deles, mas também uma forma de se profissionalizar na área, essa forma de se profissionalizar na área, junto com a formação política, cria, na verdade, esse desejo dela de, talvez, acessar esses espaços de trabalho e como a gente cria redes possíveis para que isso possa ser realizado e, ao mesmo tempo, tem o Buffet Maré de Sabores ali, dentro da Casa das Mulheres, como uma iniciativa que pode ser acessada para essa mulher, que ela vai estar ali nesse espaço de geração de trabalho e renda, mas, ao mesmo tempo, também uma forma dela continuar esse processo de produção de experiências e iniciativas que possam fazer com que outras mulheres continuem nessa saída da insegurança alimentar, sendo formadas em gastronomia e criando autonomia a partir das suas realidades. E é dessa forma que hoje a Casa das Mulheres tem ou conquista de alguma maneira a sua sustentabilidade. A partir dos eventos produzidos e parceiros institucionais, hoje a Casa é gerida a partir de uma iniciativa produzida do território pelas Mulheres na Maré e parceiros que investem nos nossos projetos. 25% de todo o lucro dos eventos produzidos pelo Buffet Maré de Sabores é revestido para essas ações de produção de refeições, de formação em gastronomia, atendimento psicossocial. E a gente entende que hoje as políticas públicas que a Maré acessam de segurança alimentar são políticas públicas que não dão capilaridade e não avançam no acesso dos moradores a projetos que possibilitem a saída deles na insegurança alimentar. Hoje a gente quer propor a gente tem essa oportunidade de estar aqui no Supremo Tribunal Federal para provocar também o Ministério de Desenvolvimento Social de como a gente pensa políticas públicas a partir dos territórios. Como os territórios podem ser visibilizados as ações de territórios podem ser visibilizados e eles possam ser promotores de uma alimentação segura e saudável nesses espaços que mais sofrem com a segurança alimentar. Porque, sem dúvida a gente sabe que quando a vida de uma mulher da maré melhora a vida de toda a cidade também melhora. Então, quando uma mulher sai dessa situação de insegurança alimentar toda a família também é impactada por esse processo. Então, investir em territórios de favelas em soluções promovidas por pessoas de território de favelas pode ser uma solução possível para a saída da fome de pessoas que estão nesses espaços urbanos e que ainda não são contempladas pelas políticas públicas. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos